O que é que é filosofia Wiki? É ser simples, ser observável, isto é, tudo que acontecer, poder estar a par, ser incremental, ter uma estrutura mínima, porque se tem muita estrutura, as pessoas acanham-se a contribuir, se tem pouca estrutura, as pessoas perdem-se, até com os espaços, tem que ser tolerante a erros, eu não tenho que ser especialista para poder editar, mas se eu cometer um erro, não devo destruir a Wikipédia toda, ou o Wiki que for. A Academia Wikipédia é um evento de divulgação da Wikipédia junto da comunidade académica, por isso tenta mostrar como se dita na Wikipédia, que relação a que se pode dar a Wikipédia, no contexto do ensino, basicamente, do ensino básico, do ensino superior. Do ponto de vista científico, ela é utilizada, sobretudo, para estudos nesta área, desde a área social mesmo, da área da inteligência coletiva, uma das áreas em que eu estou mais familiarizado, que gosto de mais. Portanto, existe muita inteligência para além do indivíduo que só se manifesta com a comunidade. Por exemplo, perceber que houve um terremoto e, na sequência desse terremoto, várias pessoas começaram a escrever sobre terremotos, a pesquisar sobre terremotos. Portanto, há muita informação na atividade, na dinâmica de utilização e de edição, que traz conhecimento, que é muito engraçado. A Wikipédia é fiável como um ponto de partida. Ou seja, se quer saber alguma informação sobre o que quer que seja, pode ir à Wikipédia. Em princípio, a Wikipédia tem 15 milhões de artigos nas suas línguas todas, tem 268 razões linguísticas, por isso, à partida, encontra alguma informação sobre qualquer tema. Obviamente que, como em tudo, deve-se confirmar a informação que está na Wikipédia com outras fontes. A maioria dos artigos da Wikipédia tem mesmo ou referências, ou tem bibliografia ou fontes, o que permite às pessoas vir a alargar, digamos, os seus conhecimentos sobre um determinado tema. Nós estamos tentando educar as pessoas mais sobre o que precisa ser envolvido. Há diferentes processos que estamos tentando com revisions de flag, onde os artigos ficam taggados para ver se há vandalismo. Trabalhando, como eu disse, mais experientes nisso, porque se você tiver mais editores, realmente, estamos sobre pessoas. 99% das contribuições são realmente dirigidas por pessoas, não são botas ou qualquer tipo de processo automático. Então, o melhor que as pessoas, mais pessoas que você traz, que tem mais conhecimento sobre essas áreas, empoderam-los a fazer coisas, que, sabe, olhem artigos e fazem editores e revertes, para realmente garantir que o conteúdo seja melhor. Isso vai melhorar. Não há, propriamente, uma gestão centralizada. Existem cerca de 700 mil utilizadores prestados só na Wikipédia Amiga Portuguesa, 6 mil utilizadores utilizam regularmente, editam regularmente. Portanto, às tantas, o projeto já não é de ninguém, é de todos e não se pode incluir a responsabilidade de alguém ou outro. Claro que existem uns mais lidos, outros mais followers, mas todos são importantes, todos. Mesmo aqueles que nunca vão querer lutar, mesmo aqueles que nunca vão querer ver, mas todos são importantes porque têm uma palavra a dizer nisto. Obrigado. Obrigado.